Música Minha, Minha, Minha Minha Hallou por cidade Com todo respeito das Goiãanas maravilhosas Meu bem aguardo com licença Mas eu vou cantar, eu vou cantar! Eu vou cantar! Escuta a língua, Caramba! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É preciso convivir Jóia, jóia Ele é cavaleiro De nova história É independente Amado essa brancha É a solução Te leva a emoção Ele é cavaleiro De nova história É independente Amado essa brancha É a solução Te leva a emoção É a solução Abandon que oram É o início É a solução É a solução É a solução Ele é cavaleiro E ele não sabe O animal Ele é cavaleiro E ele não sabe O selvão Ele não sabe É a solução É a solução É a solução É a solução Onde o chameado, ele bateu o fogo Correndo a casa grande e sentada O neve vai chorar, pode não pegar O bravado fora, está de novo pra nós Ele bateu o fogo, correndo a casa grande e sentada O neve vai chorar, pode não pegar O bravado fora, o bravado fora O neve e vento, só dentro dos alças Seu ponto, olha a parte da terra Ele chegou a desafiar a guerra O chameado, a sua vez, voa E o chameado, o tempo Essa é a hora que eu senti O coração que julgue a noite Há um beijo de arco, rio A minha voz se dá na minha A minha cidade não vou parar Só ela é a mão do seu filho Vai ter que ir pra curar A minha vida é a sua vida A glória é a minha E a nossa vitória É a sua vitória É a minha vida e a minha vida A glória é a sua vitória É a nossa missão E a minha vida é a minha 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 A minha vida é a minha E 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 a minha vida é a minha